Olá pessoal, hoje eu vou atender o pedido do seguidor, o nome dele é Samuel Alencar do Acre Ele pediu o seguinte, Fernando, faz um tiro de precisão a 5, a 7, 10, 15, a 20 metros com a pistola Tá aqui o alvo, o objetivo é sentar no centro aqui Tem aqui 5, 7, 10, 15 e 20 Vou iniciar aqui o disparo a 5 metros e finalizo lá com 20 metros Eu estou utilizando aqui uma ponta 110, 380 Com 2.8, 2.9 grãs da polva 216 E vamos ver aí, está dando mais ou menos de fator, aproximadamente 96, 94, aproximadamente isso aí Tá bom? É, vamos lá, vou iniciar aqui a 5 metros Tá aqui ó, marcação, olha aqui ó, 5 metros Pessoal, todo disparo vai ser em ação dupla, tá? E saindo do coldre 5 metros, agora vão 7 metros 7 metros 7 metros 7 metros 10 metros 10 metros 10, aqui 10 metros 10 metros 10 metros Aqui Demarcação, hein? 15 metros Pessoal, quando você for feito um disparo, seja até de precisão É... se você não estiver confiável, seguro, você vai fazer um bom disparo Então, a bota, volta novamente e faz novamente o saque e o disparo Agora, 20 metros Aqui, 20 metros Pronto, finalizou? Vamos lá Vamos lá Vamos ver o... Aí ó, foi 5 Aqui ó, 4 dedos Esses dois foi o primeiro, foi esse aqui, foi o primeiro 7 É, 5 metros, 7 metros Aí foi subindo Esse aqui é 10, depois 15 e 20 Valeu! Tamo junto!